Integração de serviços públicos de saúde, segurança, justiça e assistência social e maior participação da mulher na política. Essas são algumas das prioridades da ministra Eleonora Menicuti, que permanece à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Na recondução ao cargo, Eleonora Menicuti destacou os avanços que o Brasil apresentou nos últimos anos no enfrentamento à violência e nas políticas de trabalho e autonomia econômica para a mulher. A ministra afirmou que neste mês deve ser entregue a primeira casa da mulher brasileira em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo ela, outros 12 centros como esse, que vão integrar serviços públicos de segurança, justiça, saúde e assistência social, vão ser inaugurados ainda neste ano. Durante a cerimônia, a ministra Eleonora Menicuti afirmou que vai trabalhar para aprimorar a atenção à saúde da mulher e para integrar o Ligue 180, uma central que recebe denúncias de violência contra a mulher aos serviços de emergência que já existem. A ministra destacou ainda que um dos grandes desafios de sua gestão é aumentar a participação política das mulheres na sociedade. É por causa das mulheres? Não. As mulheres se lançam, mas tem toda uma cultura patriarcal que percorre a cadeia de produção das mulheres para o Legislativo e para o Executivo, que são os partidos, primeiro a entrada delas nos partidos políticos, segundo a distribuição equitativa de recursos e de tempo na televisão, e terceiro é a não existência da lista paritária. Então isso, se não entrar na reforma política, a reforma política é ficar capenga. Eleonora Menicuti disse também que uma das grandes ações que pretende pôr em prática na sua área é o combate à homofobia e destacou que vai defender a aprovação de uma lei que criminaliza a homofobia no país. É uma lei, a similaridade à lei Maria da Penha, que regulamenta e tipifica o crime de ódio, de intolerância, como um crime que dá cadeia.